Que animação tudo é essa, Dona Graça? Acertou no bicho? Acertei na cobra na cabeça. O que é isso? Mãe! O que é? Porra, manda zap falando, vou entrar, pra eu não me assustar. Mãe, tu não vai acreditar no que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou que quer ser paquita. Ela falou, vai pro Praga. Não, mãe, mas me vira. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou desmaiar. Põe a cadeira pra tia, desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo desmaiar. Ai, cara da cobra. Mãe, para! Olha eu! Eu não sei se tu escutou, eu vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto, pelo amor de Deus. Se o universo me escuta e realiza-se, tu nem brinca, calma. Eu brinco, eu brinco, mas eu quero brincar, te fazer filho. Eu vou ligar pro Vilso. Não faz isso não. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Halelu, comunidade! Halelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro, dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, e já aprenderam com o imóvel da casa, que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, 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 porque eu abri meu pulso. Nossa! Abri o pulso? Ai, do nada. Sem problema, eu não quero te fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cabelo. Ai, mãe, é isso? É violência doméstica. Desculpa, eu errei. A mira. Vai pra dentro, vai. Oi! Oi, vida! Aparece aqui na janela! Oi! Oi, Brite! Oi! Aqui, Deris! Ah, você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau? Que pica-pau? Que pica-pau saia uma rolinha? Ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir. Tchau, Brite. Não, não, vem cá, amor. Deixa a gente contar, eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí, eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos, parabéns! Desia! Por favor! Que Desia! É Dani! Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha, eu vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha ser madrinha. É piranha! Ela tá rada em cima de uma orelha. Não! Piranha! Vai ser tu e o Luiz! Vagabona! Caraca isso, mano! Ah, eu, hein? Tá falando o quê aqui, vaca? Sacrinha! Eu não vou atacar meu vestido hoje, não, porra! Tá, mamãe, fica com a roupa aqui, desliga a TV. Ela tá completamente louca com a TV. Não tem como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque é todo dia aqui em casa. E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar pra preservar? Preservamento de uma espécie? Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que tu tá falando. E eu devia processar! Então liga pra central do Ibrama e denuncia, fala Ah, tem uma bichona solta lá, a chuba bicho! Ah, por favor, tá fazendo o quê aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha? Cadê a alegria, mulher? Be happy! Não gosto happy, prefiro o pagode! Mel! Tua boca tenho mel! A Marra tá trabalhando e eu tô sem luz! Ah, é? Uma tá sem luz e a outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo, quero! Só que pra isso eu preciso transar! Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama, daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei Bença, minha sogra! Pode até te dar algum prazer, eu posso até jurar você vai ver Tá, Bolsonaro! E ninguém vai te amar como eu te amei Acabou a picaria? É isso! Eu não quero... Olha pra mim, calma! Não você, ela! Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sogrinha? A Brit me chamou e eu vim correndo, foi, amor? Como é que cê tá? Ô, Vurano! Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar! Que foi? Eu sonhei que assistiu o vídeo! Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui! Meu maior sonho é... É ser pai! Piri, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta! Ai, para! Não diga não, amor! Diga não!